Acordei mais de um fim Nem sequer o teu trato A cabeceira sorri Na solidão Do meu quarto Acordei com quem chama Por alguém que se deitou No calor da minha cama Hoje a noite me deixou Pensando em ti Adormeci Mas acordei Reconheci Que até perdi Então chorei Mesmo a dormir Jovei sentir o teu calor E o teu carinho Novinho Oh meu amor Acordei como quem ouve Um amor Que bate à porta Fiebre lá fora chove Não há ninguém Não há ninguém Em noite morta Acordei como quem chou Por alguém que já morreu Neste quarto onde mora Um fantasma Acordei que sou eu Pensando em ti Adormeci Mas acordei Reconheci Que te perdi Então chorei Deixe-me a dormir Deixe-me a dormir Juro sentir o teu calor E o teu carinho E o teu carinho Do nosso menino Oh meu Deus Mesmo a dormir Juro sentir o teu calor E o teu carinho E o teu carinho Do nosso menino O teu amor